Bom dia, Sandra Calcado, bom dia, Michael, bom dia, Rayana, boa dia, Ana Luísa Campeira, Chaguinhos, grande Chaguinhos, bom dia, chefe, tudo bom? Bom dia, professor. Foi pra te fazer acordar essa hora, Sandrinha? Bom dia. Brinquedadeira, hein, Marcelo? Muito bom, muito bom, muito bom. Somos aqui abnegados 16 pessoas. Bom dia. E aí, Mário, tudo bom? Tudo bem? Quem demais tá aqui, que eu conheço? Chaguinhos, pô. Chaguinhos tá aí? Ah, não fez a barba não, mas tá bom. Bom dia, Arthur. Bom dia. Bom dia. Bom dia. São oito horas, vamos só dar mais um minutinho aí pra ver se tem mais alguém que entra aí, senão a gente senta o pau aí, tá bom? Tá bom. Tchau. 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 Eu vejo o Vinícius aí, isso mesmo? Que honra, cara. Bom dia, Marcelo. Olha aí. Tudo bem? Lançou essa barbinha aí, garoto? É. Marquina. Grande garoto. Saraiva, pô, Saraiva, que honra, cara, que honra. Que isso, rapaz. Que isso, rapaz, a honra é toda minha. Não vou falar o tempo, não, Saraiva. Vai indicar nossa idade aí, vou deixar isso aí subjetivo. É, vai assustar, vamos pensar que é uma aula de arqueologia e não de finanças. Deixa o pessoal fazer as contas aí sozinho. Sancler, pô, grande Sancler. Pô, e aí, Elis, tudo bem? Tranquilo? Tudo bom? Tudo bom. Obrigado aí pelo convite. Oito e dois, pô, eu fiz a Galeza. Oito e dois é em respeito ao horário de todos, né? Mais uma vez, Caruso, pô, grande Alexandre Caruso. Pai de Lolota. Bom dia a todos. Muito bom, muito bom, muito bom. Alexandre Caruso, ele tá com a câmera fechada ainda. Queridos, mais uma vez, muito obrigado, tá? Estou sofrendo bullying nas redes e nos grupos, né? Tem o áudio, Pedro Caldas, aí sim, ó. Oi, Sandrinha, Pedro Caldas aí, ó. Olá, Pedrão. Bom dia a todos. Quase toda a última. Bom dia, olá. Fala, Pedro. Tudo bem? Vem cá, Alexandre Campos é Alexandre Campos? Eu acho que o Alexandre Campos é o, é the Alexandre Campos. Bom dia a todos. Ah, que legal. Oi, Sandra, tudo bom? É você mesmo. Que bom. Enrico. Não, é Enrico que tá falando aqui. Ah, Enrico. Cadê você? Já vai? Ah, agora eu via. Aí vocês conhecem o Johnny. Alexandre Campos é você mesmo. Identifique-se. Caraca, Enrico. Incidência. O que foi? Bebe, Isabel, tudo bom? Como é que você vai? Tudo bem, como é você? Tudo jóia. O copo de comando é ele que foi aí, né, gente? Depois eu quero saber, quero entender essas conexões aí. Rapaziada, vamos embora aí, vamos embora aí. Qual é o tema aqui? Hoje a gente, naquela mesma sequência que a gente falou, o objetivo é que o nome do encontro é Finanças na Prática, tá? A gente vai sempre ter um caso real embasando a discussão, tá? E o caso que a gente vai pegar agora é o IPO da Pets, né? Eu cantei com muito carinho a dona Sandra Calcada pra estar aqui com a gente. A Sandra fez três IPOs, né? Tirando o Credit Suisse e o BS, eu não sei quem tenha feito, pessoa física, três IPOs, né? Não conheço, né? Então, honra estar aqui com a dona Sandra Calcada nos ajudando nesse papo de hoje, né? Do mesmo jeito que semana passada a Pedro Calcada deu aquelas contribuições maravilhosas lá no nosso papo da aquisição da Lynx pela Stone ou pela Topx, né? Hoje a gente traz aí a Papisa. Gostou aí? Da Papisa de relação com investidores aí no mercado brasileiro. Sandra é do Instituto Brasil de Relação com Investidores. Eu vou parar de jogar confete nela, que vocês não estão vendo, mas ela está vermelhinha, vermelhinha já, aquela vergonhada até não poder mais, tá? Vamos começando aqui? Mesmo esquema. A gente vai partir do caso real. E a partir do caso real, ele vai caminhando e vamos puxando as discussões, tá? Como sempre, senhores, sejam inteiramente livres pra me interromper a qualquer segundo. O objetivo é que seja uma troca. alerta, eu não sei de tudo, o que é maravilhoso, quer dizer que tem muita coisa ainda pra eu estudar. Sandra, eu realmente espero as suas intervenções aí pra trazer luz aí no nosso bate-papo, tá bom? Beleza. Acordou aí, Arthur? Deu uma agora mexida no olho que eu fiquei até com medo, cara. Agora foi, agora foi. Pintou o cabelo, Isabela? O que que eu ia ver, meu filho? Acabou o curso e já mudou tudo, né? Já só. Vou dividir a tela com vocês aqui. Vamos lá. Só vocês acham que o professor não presta atenção na vida. Vamos lá? Então, beleza, gente. Então, é... Vamos tratar aí do caso do IPO da Pets, tá? Tudo que tá aqui, ou eu recebi do próprio banco coordenador, que foi o Santander, né? Ou eu catei na internet, tá bom? Ainda não descobri uma forma inteligente de dividir essas apresentações pra vocês, mas uma hora eu descobri uma forma legal, tá? Só lembrando que peço autorização de vocês pra dividir a imagem de vocês. Tá tudo sendo gravado, tá certo? Então, depois isso vai ser disponibilizado. O link fica no meu canal do... Virei blogueirinho, Sandra. Tenho agora um canal do YouTube. Lá tem os vídeos, né? E aí eu vou botar também no LinkedIn. Ou seja, me ajudem a levar isso ao Brasil inteiro, tá? Essa é a minha meta. Eu quero chegar na Bahia, Marco Túlio. Eu quero ter um montão de baiana aqui comigo além de você, sabe? Eu quero levar finanças ao país inteiro de uma forma prática. Tá bom? Vamos lá, então. Então, como eu falei, isso aqui é um material. Tudo que eu tenho aqui é disponível na internet, não tem muito drama. Eu faço dessa forma pra que vocês tenham a certeza que com um pouco de paciência dá pra estudar bem tudo na internet. Esse aí foi o IPO da PET, né? Esse material é de setembro de 20. O banco coordenador foi o Santander, tá bom? Como é que foi a operação deles aqui, tá? Então, essa aqui é a estrutura da oferta. O emissor, obviamente, foi a PET Center, né? A história do fundador da PET Center é um barato. Esse cara embolsou quase 2 bilhões. Atenção, eu não falei milhões, eu falei bilhões, tá certo? Tá bom, Isabela? Tá bom, né? 2 bi, né? Tá bom, né? 2 bi. E ele tinha falido, né? Eu não trouxe aqui esse aspecto dele, mas é bem legal como é que ele conseguiu dar a volta por cima, né? Então, a oferta foi segunda a CVM 400, tem esforços no exterior. A gente fala um pouquinho mais sobre isso, tá? Ele foi segmentado no novo mercado. Eu destaquei isso aqui porque os próximos slides eu trago um pouco do como é que o nível de exigência do novo mercado. O ticker é o PET C3 e isso é um barato, né? Quando eu e o Sandra abrimos o capital da Ui Sansões lá atrás, né? Uma hora da operação parou todo mundo pensando assim, como é que vai ser o diabo do ticker, né? A gente não sabia aí que acabou ficando W, som 3, mas esse aí foi mole, né? Que o PET já eram 4 letras, né? A tirar isso, você tem que pensar no ticker e fica uma coisa enrolada, né? Preços da oferta, R$13,75. Mais à frente eu mostro pra vocês que no primeiro dia de operação isso já subiu loucamente, quase 25% de crescimento. Sai com uma oferta base 2.2, né? A gente vai falar o que é esse tal de green shoe e hot shoe, tá? Já explico mais à frente o que que é. Essa aqui, o free float ali, quase 60%, isso é uma exigência do novo mercado. Tá no slide seguinte isso. Ele fala que 11% foi oferta primária. Mais à frente a gente vai te chamar a atenção que tem um pedaço que é oferta primária e oferta secundária. Também vamos ter gerenciar isso. E a coisa aconteceu agora, né? A gente é chique, hoje é dia 13. O pricing foi dia 9. No dia 13 a gente já tá debatendo o ponto porque a gente é bom pra caceta, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso aqui? Qual é a questão do novo mercado, né? Pra uma empresa, ela abriu capital na B3 e tá enquadrado no novo mercado, tem uma série de pontos que ela tem que se atentar. O estatuto social dela tem que ter todo o clausulado associado ao novo mercado, tá? Ela tem que ter uma revisão pesada das alçadas de conselho de administração, de assembleia, né? Ela começa a ter que ter, além do conselho de administração, um conselho fiscal, mas um comitê de auditoria. Isso começa a ser uma exigência pesada que é feita, né? Então, o comitê de auditoria dentro dos comitês de associamento, ele é obrigatório, tá? E tem uma composição toda chata do tipo, um dos conselheiros tem que estar no comitê de auditoria e nesse comitê de auditoria tem que ter uma pessoa que seja experte no tema, você até pode ter esse conselheiro sendo experte, né? Tem um conjunto de políticas que eu já vou te mostrar um pouquinho mais à frente e a parte da ética tá cada vez mais pesada. Então, tem que ter uma área de compliance, tem que ter um canal de denúncias, você tem que ter controles internos, ou seja, para você abrir o capital no novo mercado, não é qualquer zé da esquina que entra, não. Você tem que realmente tomar um banho de loja bonito pra poder entrar nisso, tá certo? Aí as políticas, e de novo, tem uns lá de mais à frente que falam que foi muito legal o seguinte, que cuidado, né? Aí pior é o casamento, depois que entrou já erra, tá? Não chora não, pra poder sair é custoso e demorável. Então, uma vez aberto capital, aberto capital está, então você tem todas as vicissitudes associadas, né? Então, você tem que ter uma política de parte relacionada, você tem que ter uma política de remuneração, uma política de negociação que estabelece regras para os seus empréstimos, gerenciamento de risco, e você tem que ter a bendita área lá de auditoria, controles internos, toda uma parte de divulgação, segundo a instituição da CVM, e os seus membros do conselho, né? Você tem que ter pelo menos 20% dos membros como sendo independentes. Então, realmente, na hora que você vai para o mercado aberto, vamos dizer assim, aquele seu inferninho pessoal da sua empresa acabou. Você tem que seguir uma série de parâmetros ali, para que você possa seguir vivendo da maneira adequada, né? Então, como eu comentei, tem que ter uma área de auditoria interna, tem que ter a parte de compliance, tem que ter o canal de denúncias, e nada disso, senhores, é criado do dia para a noite, tá? Você lendo lá as instruções, as exigências, você até pode ter uma área terceirizada para isso, mas, de todo modo, você tem que botar dinheiro no bolso, tá? Então, a área de auditoria interna, você pode terceirizar, sim. A área de compliance é uma figura muito complicada, porque quando você tem o compliance, você tem o chamado compliance officer, e esse cara tem uma série de responsabilidades na física, enquanto CPF, para desenvolver o compliance officer, né? E a parte do canal de denúncias é uma coisa muito interessante, que tem muita empresa que presta esse serviço, mas não é baratinho, não. Não é baratinho, não, mas tudo isso dá uma chancela para o mercado de que a empresa está organizada. Você pode até não estar 100%, mas você está organizado. Vou te fazer um paralelo. Uma das exigências para você fazer o IPO é você ter um site de RI, pô, bacana, bacana demais. Depois eu vou mostrar a vocês o site de RI da Petsy. Não tem nada, não tem nada. Mas ele cumpriu a missão. Qual é a missão? Ter um site de RI. Para dizer que não tem nada, ele tem três linkzinhos, cada link com um ou dois arquivos e Dead Seat Boy. Ah, mas a CVM vai reclamar. Pô, é, não tem um site lá, só não está naquele gabarito que a gente poderia esperar de um site de uma empresa que levanta esse volume todo de dinheiro, né? E outro ponto importante aqui, você tem diversos níveis que você precisa atender, né? Então, no caso aí da Petsy, ele atendeu o novo mercado que exige que tenha pelo menos 25% do free float. O que é free float, né? É você ter a ação negociada na bolsa, tá certo? Você tem que, só pode ter ações ordinárias nominativas, tá certo? No mínimo 5%, ou no mínimo 20% dos membros tem que ser independente, como a gente tinha dito, 100% aqui, ON, né? E você tem que ter uma adoção para uma cana de arbitragem. Claro que você pode ir para níveis diferentes, né? Do Bovespa, né? Para cima e para baixo, né? Mas o papo é o seguinte, se você não adere ao novo mercado, isso tem um impacto no valuation. Isso é muito interessante, porque é muito mais subjetivo, né? Se você pensar em valuation puro, né? Como é que é a técnica mãe do valuation? O famoso fluxo de caixa descontado, o discounted cash flow, né? Você projeta o fluxo de caixa... Opa! Opa, alguém falou aí? Não, então vamos embora. Então, você tem, você projeta o fluxo de caixa descontado, né? E você traz ele a valor presente pelo famoso WACC, né? O ponto é, você estar ou não atendendo as questões do novo mercado, isso de fato não impacta na operacionalidade da tua empresa, né? Mas isso traz para você uma desconfiança do que pode estar acontecendo. Vou te dar um outro exemplo bom, né? Aquela empresa chamada Havan, né? Daquele cara, esqueci o nome dele, que está sempre verde e amarelo, o IPO dela está sob risco, né? Por conta da figura que ele é. É um cara polêmico, né? Então, na verdade, isso não tem nada a ver com os ativos da empresa, mas tem a ver com ele, enquanto gestor, enquanto presidente. As atitudes dele podem afetar a empresa. Então, isso traz volatilidade para a precificação, tá bem? Seguindo aqui, outro ponto que eu queria chamar a atenção, o tal do volume da oferta, né? Eu queria debater aqui agora com vocês a questão do green shoe e do hot shoe, tá? O que acontece aqui? Quando você tem o teu lote inicial de ações, né? Você começa a negociar, você tem duas possibilidades de extensão, né? Você pode ter o tal do hot shoe, são ações adicionais, em até 20% da quantidade das ações, né? E você não precisa voltar na CVM, você não precisa fazer um novo pedido, né? Você segue a sua normal e tem o tal do green shoe, né? São 15% a mais. E essa figurinha aqui do lado ajuda muito a entender os porquês dessa brincadeira toda, né? Então, o que você tem aqui? Você faz o início da negociação das ações ofertadas, né? E mais a fim, a gente vai falar sobre isso, né? Você tem o tal do cara que vai flipar, o cara do flipa, né? Ele entra na ação, o exemplo da pletis é muito legal, né? Você entra na ação, em dois dias você tem uma, você sobe em 25% do peso da ação, você pensa, pô, a Selic no ano está dando 2%, 3%. Em três dias você ganha 25%. O que você faz? Ó, beijo. Realiza o green pinote. Esse é o tal do flipar, né? Então, isso traz volatilidade para o teu papel da ação, né? Então, voltando aqui no gráfico, no desenho, você tem. Iniciou as operações, você tem uma pressão de venda das ações já adquiridas, né? Para você monetizar o ganho inicial, isso faz o quê? Isso faz cair o preço da ação, né? E aí os investidores vendem as ações com medo de cair ainda mais. E aí, isso aqui vai se reforçando, o tal do ciclo vicioso, né? Então, qual é o ponto? Quando você tem essa possibilidade de emissão de novas ações aqui, é uma atividade de estabilização, tá certo? Você, por vezes, o próprio banco que fez a operação contigo, ele faz esse papel de estabilização, né? Quando eu estava lá na Wilson com a Sandra fazendo o IPO da Wilson Songe, você tinha a figura do Market Maker, né? O Market Maker, ele te ajuda a manter o preço da ação, ele compra a ação, ele entesora, ele faz o movimento. Se tem muita gente vendendo, ele tem a obrigatoriedade de comprar as ações. Então, isso dá uma... Isso assegura uma certa estabilidade no preço da ação. E você ter a possibilidade de botar mais ações, né? Ou via Hot Shoe, ou via Green Shoe, né? Até para aproveitar um bom momento da empresa, do mercado, né? Coisa está subindo, está indo, você consegue botar mais dinheiro à frente. Um pouquinho mais à frente, vou mostrar um cronograma para vocês, que você tem um prazo dilatado, acho que são 30 dias, né, Sandra? Não dá para você emitir isso tudo, né? Então, você tem tempo aí para poder trabalhar isso. Pode falar, fala aí, Sandrine. É isso mesmo. Então, você consegue dar aquela namorada no mercado, está indo bem, coisa e tal. Por que não botar mais? É mais dinheiro que você bota no bolso, e aí você vai trabalhando. Está legal? Muito bom. Marcelo, às vezes tem que ter a água também, não tem nessa primeira, para você se desfazer das primeiras ações que você pegou, não tem uma... Você tem um tal do lock-up period, né? O período de lock-up que você tem que segurar lá, né? Mas eu estou dizendo das ações da... A depender, Henrico. A depender, né? Se você... Mais à frente eu falo sobre isso, né? Mas você tem o seguinte, você tem a venda institucional, né? Você escolhe adequadamente as empresas que vão entrar na formação do livro, o famoso book building, né? Book building. Então, você monta aquela turma ali, aquela turma tem uma obrigatoriedade de dar uma segurada nas ações, sim. Mas, cara, pega você na física, né? Entrou na Pets, né? No dia da ação ali. Pô, subiu 25%, cara. Você não vai ficar esperando chegar a 100%. Você vai, ó, hipnote, realiza o dinheiro em foice, né? Só que isso é o movimento que a pessoa faz mesmo e faz com vontade, cara. Faz com vontade, né? Porra, rapaz, que honra infinita. Acho que meu pai entrou, cara. Ele nunca assistiu uma aula em 13 anos, 17 anos de magistério, acho que é a primeira que ele está acompanhando. Beleza. Mas, de todo modo, Henrico, é isso mesmo, cara. Você tem que, de alguma forma, essas ações de estabilhação são muito importantes. Senão, a coisa fica muito doida e volátil. E não é muito controlado, não, cara. Eu lembro que, quando eu abri o capital da Wilson lá em 2007, foi o ring the bell começar a ação a ser negociada e a ação despencou de um jeito e o pessoal olhava pra mim. O que houve, Marcelo? Uma vez assim, eu não sei. Eu não sei. Então, você não controla, sabe? São coisas que você não controla, tá bom? Uma frase na paralela, né? Tem uma empresa chamada... Esqueci completamente o nome da empresa. Que até quer entrar na China pra poder vender hambúrguer e salsicha vegetais, né? Tudo que você faz na China, por menor que seja o seu market share, explode absurdamente. Ele falou uma frase que eu achei muito legal, né? O produto deles tá passando por um processo complicado de aceitação pelo órgão regulamentador na China. Ele falou uma coisa muito legal, o CEO da empresa. Eu não tô perdendo o sono com isso não, sabe por quê? Porque isso não está no meu controle, entendeu? Então, isso vale pra um montão de coisa na vida da gente, inclusive pra pessoal do GRI, que tem certas coisas que acontecem que você não tem como controlar. É um fato da vida e vamos seguir, tá bom? Vamos lá, queridos. Outro ponto que eu queria chamar a atenção com vocês é a questão da oferta, tá? Então, você tem duas formas de oferta. É a tal da oferta primária e a secundária. Esse gráficozinho aqui, ele é simples, mas ele traz bem aqui com a situação. Você tem os acionistas, tá? Que são donos das ações. Quando o dono da ação, ele vende a ação dele, ele aliena a ação dele para terceiros, né? Então, essa troca de dinheiro entre acionistas é chamada oferta secundária. E você tem a chamada oferta primária, que é o seguinte, você emite novas ações, né? Quando a empresa emite as ações e ela bota no mercado, essa é a chamada oferta primária. Eu volto ali na ação da Pets, né? Olha lá, 11% foi primária, o restante foi toda secundária, tá certo? E qual é a jogada nessa, qual é o ponto sobre isso, né? Quando você tem uma, quando você está fazendo um IPO, uma pergunta que eles sempre, que vocês sempre fazem, que é sempre feita nos roadshows, quer seja o non-deal roadshow, ou no próprio deal roadshow, é o seguinte, vai usar essa grana para quê? É o famoso use of proceeds, vai gastar esse dinheiro com o quê? Então, você tem que deixar claro o porquê. Então, quando você vai para uma operação, em que você diz que é tudo secundário, você só está vendo o acionista pulando fora. Você pensa, por que esse cara está tão ávido a sair fora da empresa, a sair fora do papel? Será que não vai crescer, né? No caso da Pets, quando ela estava fazendo a explicação dela, no use of proceeds dela, né? Isso tem no prospecto dela, eu já vou te mostrar o prospecto, está disponível na internet, né? Ela deixa claro o seguinte, olha, e é muito legal isso, né? Você, quando você está fazendo um IPO, você está encantando, você está seduzindo o investidor, né? Você está dizendo, pô, vem comigo, porque isso é que você vai crescer. Olha como é que é a forma da sedução da Pets. Olha, eu já tenho 110 lojas espalhadas em, sei lá, acho que 18 estados. E diz o seguinte, abrirei mais lojas padrão. Vamos ler nas entrelinhas, eu já sei fazer, eu já tenho um monte de lojas abertas e quando você fala a frase mágica, abrirei lojas padrão, quer dizer, está sistematizado, é igual o Smart Feed, né? A Smart Feed, antes dessa confusão do coronavírus, né? Ela estava crescendo a uma taxa absurda, né? E o grande ponto dela é assim, sei fazer e faço rápido. Quando o cara da Pets fala, vou abrir mais lojas e do estilo padrão, é sei fazer, é simples, é padrão, está customizado, já está tudo procedimentado, eu vou abrir rapidinho e muito. E o segundo ponto que encanta todo mundo, a frase é até legal, né? Eu vou para a parte digital, a palavra linda, Omni... Omnicapitalidade, não sei nem falar o nome, Omnicelar o quê? Canalidade, vai chegar já já que a gente mostra isso aí, mas é música para todo mundo, né? Beleza. Como é que foi a questão do IPO? Foi o maior IPO de 2020 até agora, primeiro IPO de uma Pet Center, uma Pet Care no Brasil, demanda agregada de 19 bi, 9 vezes o livro, né? Já vou te mostrar o que é isso daí, né? Então, muita demanda de local e internacional, eu já te falo sobre isso um pouquinho mais à frente. Como é que essa história do book build, né, cara? Book build é assim, você faz a oferta, olha, eu quero vender tanto. Só que começa a chegar aos bancos o desejo de quantas unidades o cara quer comprar. Só que a coisa vai ficando tão animada e esse gráfico aqui é muito bacana, quando ele começou a falar sobre isso, né? Quando ele fez o aviso ao mercado, dia 19 de agosto, né? Olha como é que foi a evolução do book de ordens. Olha lá. 9 vezes o tamanho do livro, né? 9 vezes. Então, aqui você estava... Isso aqui já está com a over-subscription, já com a base e o green shoe, né? Estão voando, voando, né? Então, o cara está muito sossegado pelo desejo do mercado pelo papel, tá certo? E a questão da demanda. Onde é que vem isso? Pode ser internacional ou local e tem outro tipo de investidor que eu já te falo mais à frente um pouquinho, tá? Então, no caso aqui, você teve aqui a demanda aqui. Essa corzinha mais escura aqui é o internacional. O restante é o Brasil. Você vê que tem muito local, de fato, demandando. E, de fato, na alocação. Reparou a diferença? Uma coisa é a demanda, outra coisa é a decisão, tá? O momento do book building, e é o finalzão do IPO, e é uma delícia isso, né, cara? Primeiro que você está completamente esgotado, você não aguenta mais fazer road show, ou você não aguenta mais falar as mesmas coisas 700 vezes, né? Porque é um repeteco danado. Mas, na hora do book building, é todo mundo sentado ali numa sala, os bancos coordenadores, e você decidindo para quem vai ganhar o quê na tua oferta. Então, no caso aqui, a demanda internacional estava alta, né? 43%, mas a decisão da empresa foi botar só 31%. E o tipo de investidor, eu já já vou te falar sobre ele, né? A demanda do long only, né? Eu já te explico quem é, era de 34%, e ele acabou escolhendo a 56%. Eu acho que tem um slide seguinte em que eu diferencio isso, senão eu já te falo na sequência aí, tá bom? Então, essa questão de você ter uma demanda forte pelas tuas ações, né? Te dá muita tranquilidade para você montar uma carteira de sócios, e esse é que é o importante, de fato, você está escolhendo com quem você vai casar, né? Quem é o cara que você vai querer do seu lado? É o cara que vai entrar e vai flipar? Ou é o cara que vai ficar contigo muito tempo, né? Então, essa é a quantidade das ações aqui, né? Esse slide não ficou, está meio pesado, mas eu te falo rapidamente aqui, está bem pesado ele. Marcelo... Oba! Só uma pergunta aqui de leigo total. Quando eu vejo a demanda e a alocação, nesse caso específico, pode ser que em outros eu tivesse uma outra leitura, mas quando eu vejo uma demanda inicial de 40 e poucos por cento, e eu vejo que a empresa decide alocar 30%, eu poderia imaginar que isso se deve, de repente, a uma gestão do risco de flutuação dos preços, ou seja, porque eu, como investidor internacional, eu imaginaria que você teria muito mais volatilidade do cara entrando e saindo do que qualquer outra coisa. Porque, afinal de contas, ele está ali só para, como você disse, ganhar dinheiro rápido e depois partir. É isso? Também, também. O investidor internacional, cara, é um cara muito assustado, né? Isso. E nós estamos em 2020, né? Daqui a 22, eu já não sei se vai ser Lula de volta ou Bolsonaro de volta. Eu não estou fazendo juízo de valor nenhum. O Brasil não é para amadores, né? Então, você botar uma parcela muito grande de internacionais pode ser instabilidade, sim, Sará. Pode ser uma coisa pesada. Sandra, você quer me ajudar nessa resposta aí, cara? Só complementando, Marcelo, acho que você refletiu muito bem essa questão do risco de estrangeiros e acho que você vai falar mais adiante essa questão do perfil do investidor, né? De hedge fund, long only, muito mais do que o perfil da base, né? E só para adicionar uma outra informação, claro que você domina esse assunto, mas para adicionar, é a questão da precificação, né? O internacional faz um desconto muito maior por função do risco Brasil, né? Boa, boa. Então, isso, de repente, já está no pricing dele. Mas mais pesado é o tipo de investidor, né? Daí você vai explicar, eu sei que você vai explicar super bem. Isso é interessante, né? A questão da comentou, né? Por mais que a teoria financeira diga que tudo se equipare, e quando você faz, você bota ali no meu cálculo, depois 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 de capital próprio, prêmios de país, tem uma tapa que tu dá ali porque é Brasil, porque é Brazuca que é um discricionário que você dá um ponto ali danado, cara. Mas, bom, belíssimo ponto, Sandra. Obrigado. Sobre a questão aqui do hedge fund e do long only, né? Você vai ter sempre o cara que vai flipar, entra e sai, entra e sai. O long only é aquele cara que vai ficar contigo muito tempo, sabe? Então, ele é aquele cara que vai ficar com o teu papel mais tempo, ele vai ter paciência contigo, ele vai permanecer mais tempo contigo, ele não está ali para entra e sai, entra e sai. Então, quando você, de novo, a questão da alocação aqui, por mais que tenha tido uma demanda enorme aqui, na verdade, uma demanda pequena em comparação ao total, tá? É importante isso. Comparativamente, a demanda do long only era menor, a escolha da empresa, muito madura e conservadora, olha, eu quero que estejam comigo pessoas que queiram estar comigo no meu crescimento, na minha sequência inteira aqui, né? Então, aqui está pesadão o slide aqui, mas a questão é, na hora da confecção do livro de ofertas, do book building, é uma escolha assim, cara. É uma escolha assim, né? Eu volto ao ponto, lá em 2007, acho que a gente estava em Nova York, se não me engano, então estava ali, painelzão aberto ali, a gente decidindo, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, outra coisa e tal, monta ali a estrutura, fechou para todo mundo, tá bom. Aí você abre também para a Pleb Hood, para poder entrar lá, fazendo os investimentos dela lá, né? Beleza, beleza, né? Ah, sim, a questão da Pleb Hood que eu estava falando ali, né? Então, você vai ter sempre um investidor institucional, é o cara que chega com, no baratinho, um milhão, né? Então, ele tem que ter, ele é um investidor qualificado, profissional, então esse é o institucional, e um pedaço que você abre para a vareja. No novo mercado, você tem que ter, no mínimo, 10% aberto para o varejão, né? Então, isso é interessante para poder dar liquidez para a ação, tá bom? Então, aqui fala um pouquinho da parte do esforço de venda, né? E, queridos, isso é extremamente cansativo, cara. É extremamente cansativo. O processo de IPO, ele é muito demandante. Mais à frente, vou mostrar para vocês. É um processo que, de fato, exaure, né? Mas você tem um momento em que você faz o primeiro ponto aqui. Esse NDRS é chamado Non-Deal Roadshow, né? Você está flertando com o mercado. Você vai fazer a sua apresentaçãozinha ali, até para você dar uma aquecida. Quais são as perguntas que vão te fazer? Qual é o ponto de dúvida, né? Que aí você consegue melhorar o material para a seguinte, né? Depois você tem a fase do, esse mais de 35 aqui, com quantas pessoas foram faladas, né? Então, no Non-Deal Roadshow, você tem, ele, no caso, a Pet, ficou com 35 contatos, né? Esse Investor Education é o seguinte, você... Você, o analista do banco, ele, analista do banco, prepara o teu case e ele sozinho começa a ter conversas qualificadas com alguns fundos, né? Para ele também ver se para de pé a operação. Se ele acha que a coisa faz sentido e assim vai. E depois você entra para o bendito do Pilot Fishing mesmo. Você está, de novo, tentando educar o mercado, pega uma informação daqui a colar. Aí aqui é a hora em que você sofre, né? Aqui é que o RI chora e a mãe não ajuda, né? Aqui são 80 reuniões, one-to-one com o cara, 100 reuniões de cantor de churrascaria, né? Isso é uma verdade, está todo mundo almoçando e você está ali no microfone, falando e tem uma coisa muito interessante no Roadshow que é o seguinte, né? São reuniões de uma hora, você sai com o seu dia todo travado, né? Os bancos, eles fecham a sua agenda de reuniões, você não faz ideia nunca por onde você está indo, o banco sabe onde é que ele está te levando, ele te joga lá, você entra e na porta ele fala assim, Manimo, você está vendendo a empresa. Isso é muito legal quando você está 8 da manhã, 10 horas, né? Lá pelas 9 da noite, você está repetindo pela milionésima vez a tua... Sandra está rindo ali. Você está repetindo o seu pitch de venda pela 20ª vez e o cara fala assim, Meu irmão, você está vendendo a empresa, cara, bota energia nisso. Pô, bota brilho no olho, né? Você tem que buscar energia lá no fundo da tua alma porque é interessante, né? Posso agregar duas informações que você não agregou? Não, Alissandra, divide com a gente, vamos embora. Só por curiosidade, obviamente, você passou por isso. Isso. Duas observações, uma, essas 200 milhões de reuniões são feitas geralmente em uma, duas semanas, em diferentes países. Então, assim, às vezes você tem duas semanas e você trabalha em três países, em 20 cidades, literalmente. Então, são sete reuniões por dia, cada um num canto diferente. Tem todo o glamour, né, Marcelo? Você se sente, assim, atriz de Hollywood porque o motorista está na porta, você sai, entra, volta. Aí, de repente, você vai para outra casa, o cara já está com tudo na mão. O banker é o cara que te dá tudo bonitinho, a apresentação na mão. Você quer saber qual é a cor do sapato do cara com quem você vai falar. O cara de sales vai lá e te explica. Então, essas coisas também a gente gosta de lembrar porque tem, obviamente, o lado dark, né, da história, mas tem o lado divertido, né, Marcelo? Tudo bem, eu fiquei duas semanas, por exemplo, nos roadshows que eu fiz para a IPO. Duas semanas sem o banheiro, não tomava água. Mas é um negócio muito legal, né, Marcelo? A Silvia falou uma coisa interessante. Quando você sai de uma reunião e você entra no carro, né, geralmente, aí quem é que participa da reunião? É o presidente do conselho, é o presidente da empresa, é o diretor financeiro e o burja do gerente de R.E., né, que está ali para anotar tudo correndo. Aí, o que que rola? Quando você entra no carro, aí o cara dos seios vira para trás e em dois minutos... Aí acaba que é o seguinte, o cara dos seios olha para trás e espera que em cinco minutos você decore tudo do que que ele vai falar sobre a próxima reunião. Então, como a Sandra já comentou lá, se o cara é casado, não é casado, se torce para o Vasco, se não é, então, para você criar alguma intimidade para você entrar na reunião legal lá com o cara, né? E outro ponto que a Sandra comentou, que é a dica dos bancos. Tem fome, come, quer o banheiro, vai ao banheiro, está com sono, dorme, porque você não pode não ter oportunidade. E é verdade, queridos. Você, às vezes, fica desinspirado na outra reunião, pelo amor de Deus, onde é que é o banheiro? Aí você vai ali, lava o rosto, dá os três tapas na cara e volta para poder fazer a tua venda, tá bom? Porque é uma venda, queridos, é uma venda. Aqui eles chamam a atenção dos investidores, né? Então, o conjunto aqui de 20 partners, então, tem uma lá pesada aqui, né? E aqui é a turma que está, de fato, vendendo a operação, tá bem? Vamos lá. E foi isso, né? A ação, ela foi aberta a 13 e pouquinho, chegou ali a 16,75, 22% em dois, três dias. Então, é quase um canto da sereia para você flipar, tá certo? Queridos, como a gente estava comentando o seguinte, esse primeiro pedacinho foi para te falar do caso real, tá? É sempre importante comentar, e como a Sandra comentou, né? É muito bonito, são poucos slides, deu tudo certo, gráfico que sobe, tudo legal. Eu queria trazer para vocês o bastidor, tá? Não vou ser exaustivo com isso, porque é um trabalho absolutamente insano, mas eu queria rapidamente, nesses 24 minutinhos que me restam aí, te mostrar um pouquinho do que é o processo do IPO, tá? E aí, Sandra, por favor, vai lembrando aí dos dark sides, que o objetivo aqui é trazer a gente só traz verdades, né? Verdades não encuram para a turma aí. O que é um processo de IPO, queridos? Primeiro de tudo, por que você entra no IPO, sabe? É muito importante a empresa ter clareza dos porquês. Você pode estar querendo levantar grana no mercado, você quer fazer um processo de sucessão, dar perenidade na empresa, né? Tem muito movimento de IPO que é para isso mesmo, você quer tirar a família de lá, então eles vendem as ações. Você quer dar visibilidade para o mercado, pode até não ser seu objetivo primário, mas a partir do momento que você vai, se torna público, você está com a cara na janela, né? De novo, desculpa a insistência na volta lá em 2007. Lógio abriu o capital da Wilson em 2007, a gente abriu em Luxemburgo também, o banco alemão KFW, né? O que é o BNDES alemão, veio falar para mim, então, Marcelo, tem uma linha de crédito aprovada para você, eu preciso nem pedir nada ali. Não, mas você abriu em Luxemburgo, Luxemburgo é perto da Europa, todo mundo é irmão, nós tínhamos tudo em Fratelli, então, pô, está aqui uma linha de crédito para você. Então, aqui é o negócio, está exposto, está na janela, isso te traz muita ajuda. Você tem uma redução do custo de capital, por quê? A partir do momento que você se submete às regras do novo mercado ou às regras da SEC, se você fizer um esforço de venda internacional, naturalmente você tem que dar um banho de loja pesado na empresa, no baratinho, compliance, ética, auditoria, controle interno, isso dá uma tranquilidade para o investidor, né? De que a empresa está mais organizada e, assim sendo, o custo de capital cai, certo? Isso facilita o processo de M&A, por quê? Você está de novo exposto, você já está organizado, sabe? Se uma empresa vai querer te comprar, ela já sabe que você tem toda a documentação ali em dia, a cada três meses você faz o seu release de resultados, ele consegue montar o modelo de valuation tranquilo, ele consegue ligar para o RRI e perguntar tudo que ele queira para montar o valuation dele direitinho, né? Você pode dar a saída para o investidor estratégico, como foi o caso lá da Pets, né? O fundo deu uma saída boa, né? Manteve posição mais sério boa e você acaba diluindo o risco do acionista. Aqui o que de fato aconteceu, né? Aqui você tem que impacto maior, impacto médio, impacto menor. Então, teve um impacto gigante aqui de aumento de visibilidade, né? Não foi um impacto tão grande na redução de custo de captação, né? Um impacto menor aqui na facilidade de IPO e praticamente nada aqui de processos sucessuais, né? Esse material aqui, se eu não me engano, é da Praz, tudo na internet, né? Em que ela fez esse estudo com IPOs no Brasil, tá? Na casa de umas 30 empresas, tá bom? Pontos importantes também. Em que situação da empresa você faz o IPO? Você está mais maduro e o Private Act e o Venture Capital quer sair? Você tem uma série de competidores fazendo IPO no mercado? Você quer ser o primeiro na empresa, da indústria a fazer isso, como foi o caso da Pets, né? Você quer ter mais abertura ao mercado e maior consciência do mercado em relação a você? Você quer passar a sucessão, você não quer mais ficar com aquele grupo, né? E por aí vai, outros pontos, né? E aqui, o que o IPO te traz? Um pouquinho do que a gente falou lá, né? Então, você aumenta a tua percepção do mercado de que você é verídico, né? Você dá a saída a quem é possível, fortalece o capital próprio, né? Você se torna, tá mais fácil de você ser adquirido, né? Suas associações públicas ali e por aí vai. Tem uma série de razões que você precisa respeitar no mercado, né? Esse slide aqui é maravilhoso, tá? Esse slide fala um pouquinho da questão do dinheiro. Não é em qualquer fase da empresa que você faz o IPO. Se você tá numa fase muito inicial da empresa, né? Se você tá com a geração de caixa baixa ou negativa e você tá muito... A necessidade de capital é muito alta, né? Você não vai fazer um IPO, né? Você vai fazer ali, você vai pegar um seed money, um venture capital, um private equity. Quando a empresa tá mais madura, a tua geração de caixa já é alta o suficiente, né? E você consegue manter a tua operação e a tua necessidade de capital é declinante, repara, você já tá numa situação de você emitir a ação, certo? Não é qualquer Zé das Cubas que faz a IPO. Mais ou menos que 2020 tá muito doido, tá muito doido. Você tem empresa aí que é startup fazendo IPO, o mercado tá bem doido, né? Mas a teoria indica que pra você fazer um IPO, você tem que estar com uma situação um pouquinho mais estabilizada. Até porque, queridos, quando você vai fazer o seu IPO, você tem que apresentar os últimos três anos auditados, você falar do teu passado, você tem que ter uma robustez, tem que ter um passado a contar, né? Você tem que ter aquele equity story, né? Você tem que estar toda a tua conversa ali pra você mostrar que você tem, de fato, sustentabilidade pra aquela abertura de capital, tá certo? E aí, cara, eu achei interessante esses slides, né? Você repara que a coluna do contas é maior do que o prós, né? Então, você aumenta a capital, você cria moeda de troca, dá visibilidade, diversifica a fonte de financiamento, e você pode até dar uma remuneração diferenciada pros diretores, pros gerentes, coisa e tal. Agora, vamos pra lista dos contas, né? De novo, isso aqui é igual, você vai casar, você tem que saber onde o buraco você tá entrando, né? Então, é caro você fazer IPO, o pré-IPO é caro, o pós-IPO é caro, você tem despesas recorrentes, você tem compliance, você tem que ter uma área de RI inteira, você tem que ter atendimento às normas. Eu gostei dessa frase aqui, melhor que todos, caminho sem volta, fechar o capital é difícil e custoso, né? Então, de novo, a minha metáfora é o casamento, quer casar, pô, beijo, todos se amam, lua de mel, voltou, vida real, o divórcio é caro, dá trabalho, então, por aí vai. Menos flexibilidade, que agora você tem que prestar informações no mercado, você não tem tanta flexibilidade, e às vezes você pode estar exposto a uma oferta hostil, de IPO aqui, é pra você montar a tua operação, né? Você tem um custo aqui da abertura, né? Honorário do banco, honorário do advogado, é tudo papo de milhão, tá? Tudo papo de milhão, uma operaçãozinha boba de IPO, seis, oito milhões de bobeira. Tá bom esse número aí, Sandro? Tá barato? Tá barato, tá barato, depende da oferta, né? Você sabe, é um percentual que pode chegar a 5, 6% da operação. É isso, tá no próximo slide aí. Mas, de todo modo, você tem custo da operação, você tem que mexer na tua estrutura, né? E depois, o custo fica, né? Ele deixa de ser aquele, só uma vez o custo, ele começa a viver com você, né? Então, o que a Sandra estava comentando aqui, no Brasil, a média é de 2,5% a 6% do valor total da oferta. Você vê que a Sandra domina a verdade, então, eu estou só acompanhando ela ali, né? Então, aqui um bom exemplo, tá? Custo de IPO, né? Na média, 55% das vezes. No Brasil, ele está alinhado às expectativas. Por que isso é alinhado? Porque o cara bota o negócio já tão alto, tão desesperado, que ele acaba não errando muito, né? Mas, é caro, meus queridos. Você tem que pagar, olha lá, o que a Sandra está comentando. A depender do tamanho da oferta, né? O percentual está desse jeito aqui. A linha mais escura aqui é dos Estados Unidos, a linha de baixo é Brasil. Ou seja, Brasil, a oferta pequena, opa, 6% você deixa na mão da turma lá. Entende? Oba, oba. O que falou aí? Vamos embora, vamos embora. O meu estilo é um estilo menos. Tipo assim, eu uso muito liso as estampas que eu uso. São estampas mais sobras. E se a marca chamasse Tatiana? O nome dessa moça é Tatiana, ela é dona de uma loja chamada Zoom aqui de Petrópolis. Maravilhosa, maravilhosa. Vai fazer uma oferta, queridos. O que você tem aqui, ó? Coordenador da oferta é o banco. Geralmente é um sindicato de bancos, né? Depois eu mostro pra vocês. Muito advogado. Olha que beleza. São quatro advogados quando a coisa é sossegada, né? Por que são quatro advogados? Eu tenho dois da companhia e dois do banco. Sabe quem paga isso tudo? A empresa, tá? Então, por que você precisa de dois advogados pra empresa e dois pro banco? Porque são, no caso da empresa, é um nacional e um internacional. Certo? E pro banco a mesma coisa, um nacional e um internacional. Então, quatro bancos ali pra você pagar na largadinha, tranquilo, tá? Você tem aqui a parte dos auditores. Então, o que não falta é gente batendo na tua porta pra poder pegar uma grana aí pra você participar. Então, você vai pagar auditor independente, o advogado, o intermediário. Todo mundo sugando a tua grana. Vamos ver quanto é que a gente paga pra essa turma? Olha lá que belezinha. Esse aqui é o pessoal da oferta, tá? Isso aqui tá tudo em dólar, né? Então, quando você faz uma oferta pequena, 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 100 milhões de dólares, pequena, né? Na média, no Brasil, você deixa na mão dos bancos coordenadores, 2 milhões de dólares. No mínimo, 200 mil dólares, tá certo? Então, que nem lá nem cá, um milhãozinho de dólares já tá na mão ali do banco, tá bom? Vamos pagar aqui o outro. Você tem aqui o assessor jurídico. A menor das ofertas aqui, na média, 700 mil dólares, tá certo? Auditor, oferta menor, no barato, 200 mil dólares, né? E como a Sandra comentou, ele disse, ah, dependendo do tamanho da oferta, viu? Aí você imagina quanto que a Petson deixou na mão dessa turma aí, né? Beleza, então, é caro. E esse aqui é o melhor de todos, esse aqui é o melhor de todos, né? Foi o seguinte, né? Você viu os materiais de IPO, olha, o ideal é que a empresa já vivencie, Sandra tá rindo a minha cara ali, que você já vivencie como se fosse uma empresa aberta, irmão. Esteja organizado, be prepared, né? Esteja pronto pra na hora que você for fazer o IPO, você tá com a casa toda organizada. Trago verdades, tá? Olha as verdades aqui. Você começar a organizar a casa com mais de dois anos, só 9% das vezes, tá? Com seis meses, é 54,5. Queridos, 2020, a gente tá aqui, tá? É três meses no teu peito e ó, vambora, vambora. Cara, dia virado, noite virada, acabou tua vida. O pessoal já até fala assim, ó, avisa pra patroa e pros filhos, você tá viajando, que você volta dali a três meses, que a juro poca pia e a coisa é complicada. Então, é muito bonitinha essa organização, aquela história entre... A diferença entre você ser turista e imigrante, né? A vida real tá aqui, tá? Você tem três meses ou menos, se vira, bota todo mundo pra trabalhar. E o mercado agora tá muito demandado, né, cara? Você não consegue falar com... Eu sei disso porque eu tenho muito aluno que tá em processo de IPO. Eu tô dando aula num curso de advogados, né? E tem aluno que ele tá... Uma tela ele me olha e a outra tela ele tá trabalhando no IPO dele. Então, ele tá completamente alucinado. As auditorias estão assim também. Eu tô começando a conversar com a minha auditoria pra falar da auditoria 2020. O cara não consegue me atender no telefone. Tá todo mundo demandado, assim, no limite total, né? Então, aqui esses slides aqui, eu não tenho a menor pretensão que você os leia todos, mas é só pra te dar noção de tudo que você tem que fazer. Você tem trabalho pré-PIO, prepara, restituração, do deal, gente. São listas cavalares de coisas que os bancos te pedem, que a auditoria te pede, que o escritório te pede. Montar o prospecto. O prospecto da Pets tem 664 páginas. Eu vou repetir porque você não me ouviu direito. 664. É justamente isso. 654 páginas. Você sabe quem escreveu isso tudo? A empresa. Então, meu querido, além de assinar o velhete todo, você ainda tem que parar pra escrever. E tem que escrever direito. Sabe por quê? Porque aquele é teu papel de venda. Se ali tiver mal escrito, não tiver claro, aquilo tá te representando. Você fez um prospecto mal feito, cara, acabou tudo. E essa época de IPO pesadão, quem ganha dinheiro nervoso é a empresa pessoal que faz o prospecto. Mas, claro, eles fazem um trabalho absolutamente maravilhoso. Hoje em dia não, porque tá tudo digital. Mas era o seguinte, você chegava no cliente, já tava na mesa do cara o prospecto impresso, bonitinho ali, né, Sandrinha? Ali prontinho pro cara. Pô, era um trabalho de logística mundial. E você muda a agenda, o cara muda junto. Ou seja, um inferno na vida dos caras também. Mas ganha muito dinheiro. O processo do IPO. Então, planeja, diagnostica pré e pós-IPO. É só pra te mostrar como é tranquila a vida de um IPO. É super tranquilo, sossegado, né? Olha aqui, aqui é um exemplo que eu peguei da... Acho que na CVM mesmo. Você vê, você começa a conversar em janeiro, né? E em maio já tá tudo aberto, coleguinho. Você tem que protocolar na CVM. A CVM analisa durante 20 dias úteis. Protocola de novo. Ela manda pergunta pra caceta. 20 páginas de perguntas. Você tem que correr. Aí entra o teu roadshow aqui. Você fica ensandecido falando com mil pessoas o tempo todo. Aí analisa. Até pra finalmente o tal do ring the bell, né? O Petson, o cara levou um cachorrinho pra poder fazer lá a início da operação. Mas é, de novo, o lado... Eu quis fazer, foi proposital. Eu vou botar esse processo todo pós. Pra te chamar a atenção que, como tudo na vida, né? Pra poder brilhar, tem que ralar o coco bem antes. E a ralação é pesadona, né? Ô, Marcelo. Opa! Só um comentário. Eu acho que a Nasdaq, se não me engano, divulgou uma notícia recentemente que ela está permitindo agora uma listagem direta, se eu não me engano, que as empresas podem abrir capital, tanto mercado primário quanto secundário, sem intermediação de bancos. É mesmo? Sabia não. Só que eu acho que tem algumas desvantagens. Eu tenho que dar uma estudada melhor, mas... A quantidade de coisa, Caio, de que você tem que fazer, que o banco tem que preparar, é uma coisa tão cavalar, cara. É tanta coisa. Sabe? É registro na CVM, registro de capital e de empresa aberta, registro na B3. A chance de você esquecer alguma coisa naquele meio do caminho e dar um problemaço é gigante, cara. Então, a gente dá graças a Deus que tem um banco ali com a gente. Você joga dinheiro assim, ó, felizão, porque é assim, vai, Guilherme, vai, faz isso aí pra mim. Tem um trabalho que é mortal também, que é o tal do... Na hora do filing, né? Você tem que botar o ITR, a HDF, formulário de referência. É um trabalho de chinês. Tem uma empresa chamada MZ, né? MZ, que é... São pessoas especializadas nisso. Você dá graças ao senhor pra eles existirem. Você joga dinheiro no colo dele. Meu filho, faz isso pra mim. Porque, brincadeiras à parte, queridos, o processo de IPO, ele é extremamente demandante da empresa, da diretoria da empresa, porque você tem que... Você tá vestindo a noiva pro casamento, de fato, né? Você tem que ser muito claro no que você tá falando, como falar. Uma parte importante do prospecto é a parte de fatores de risco, como é que compõe o teu mercado. Não é trivial. E você... O que você puder jogar pra alguém que esteja especializado com operacional, vai, porque senão você fica maluco. E aí... Marcelão. Opa! Caruzinho. 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 Você foi feliz nessa comparação do casamento, porque, assim como, teoricamente, né? A gente esperaria que se casasse uma vez. E o velório também, né? Quando você morre uma vez, também tem que tomar cuidado que muita gente se aproveita, muitos fornecedores se aproveitam dessa oportunidade. Porque, no casamento, vai tentar te vender todos os doces mais caros, no velório o caixão mais caro, porque sabe que é uma oportunidade única. O outro ponto é que não mexe só nesse início, né? Mexe com toda a empresa, porque... E é dali pra frente, porque você passa a reportar com mais transparência, você passa a mudar todos os departamentos da companhia, pensando em capital aberto, pensando em reportar, pensando em notas pro mercado, etc. Então, não é só esses departamentos que você comentou, né? Todo o back-office também é transformado. Muita coisa, muita coisa. Obrigado, Caruso. E a empresa inteira tem que se reestruturar. É outro papo, né? Uma coisa que o pessoal esquece é a parte de comunicação, sabe? A parte de você... A notícia no mercado, como é que você se divulga, né? O que fala, né? E esse é um cuidado danado, que nem sempre toda a diretoria está no mesmo nível de alinhamento, né? A gente está falando do lock-up period, que o Henrico comentou lá no começo, né? Mas também tem uma parte que é chamada quiet period, que é pra ficar calado mesmo. E a gente lá em 2007, na abertura do capital, o nosso diretor lá deu uma reportagem de duas páginas inteiras, tinha uma foto linda com as pernoca cruzada, igual o Barão, nas vésperas do IPO. Quase que foi tudo pra escucuia. E rebolamos muito, não, não, o cara falando só do Vasco ali, do Flamengo, tchau, tchau, nada da empresa ali, coisa e tal. Mas é muito cuidado nessa novela toda lá, né? Esse ponto que você falou da confidencialidade também, né? Você trabalha com muita gente durante três meses, só que você tem que falar pra todo mundo, silêncio, não fala nada, mercado. Como é que você garante, se na sua casa, com três pessoas, o seu parente consegue responder pelo WhatsApp, imagina você falando com 150 pessoas, três meses de silêncio. Nós vamos lançar daqui a três meses um IPO. Uma luta até dentro da empresa, né, cara? Você, de uma hora pra outra, você percebe que o diretor financeiro, a rede do jurídico, o cara do valuation, passam a ficar trancados numa sala, sábado, domingo e feriados. O que eles estão fazendo? A gente tá jogando um gamão mesmo, a gente se gosta muito, a gente tem feito ali uma dinâmica de grupo, falando sobre família, né, alcoolismo, drogas. Não, não, não é pior não, não é pior não. Mas, by the way, me traz essa lista de documento toda aqui. É urgente, tá? O fulano que pediu, o presidente pediu. Se fosse você, eu atendi. Vamos lá. Olha o passarinho aqui, ó. O passarinho ali, ó. Marcelo? Oi? Não sei se você vai chegar a falar, pegando aí o gancho do seu amigo Caruso, sobre, até o Marcos Chemi me mandou aqui uma mensagem no privado, eu ia até falar com ele também, sobre a vida pós-IPO, a vida do casamento. Não sei se você vai falar sobre isso. Nem tanto, hein, Sando? Fique à vontade, Sando. Vamos lá. Tá bom. O Marcos, não sei se ainda tá conectado, mas era exatamente o que eu ia comentar com o Marcelo, com o pessoal que tá aí. O Marcos super elogiou aqui no privado, falou que foi uma ideia sensacional, essa ideia de educar voluntariamente aí as pessoas. O Marcos Chemi tem bastante experiência, a Rita, pô. Acho que deve ter sido seu colega de Vale, não sei. Mas, enfim, voltando aqui à questão do IPO. Eu costumo brincar, eu uso um termo que todas as pessoas com quem eu já trabalhei, em RI, eu costumo dizer o seguinte, até o dia do price minto, até o dia da liquidação, no dia que os bancos recebem o dinheirinho no bolso, até esse dia, você é Gisele Binti. E eu falo isso sempre. Até esse dia, você é Gisele Binti. Porque isso vai ficar público, né? Mas tudo bem. Depois desse dia, o cara nem sabe quem você é. O que eu tô querendo dizer com isso? Toda essa loucura que o Marcel apresentou aqui, de uma maneira muito bem estruturada, desenvolvida, etc. É verdadeira, é factível, é uma loucura. Você não tem vida, você se mata, os bancos se matam e tudo mais. Só que o que eu costumo dizer, entre aspas, fazer IPO, entre aspas, é muito fácil. Entre aspas. Por quê? Porque tá toda essa galera ganhando dinheiro e tá todo mundo concentrado pra fazer esse negócio acontecer. Então, beleza. Todo mundo quer que essa operação dê certo. Então, aquela história, você pergunta pro cara qual a cor do sapato do cara, o cara do seu Gisele. Você fala pro outro cara, cara, eu preciso de um hambúrguer pro meu diretor, o cara vai lá e pega. Eu preciso saber qual o perfil daquele investidor naquele dia, daqui a três dias, e fechar e mudar a reunião? O cara faz. Dia seguinte de receber dinheiro, ele não tá nem aí. Então, o que a gente tá querendo dizer com isso? Fazer o IPO é muito legal, mas o dia seguinte é mil vezes mais importante, mais desafiador. Porque é você, vou solo, você companhia, você RI, você estruturando todas as áreas da companhia, porque você tem uma empresa que geralmente ou é familiar, ou é uma empresa muito bem estruturada ou não, mas que não está acostumada a ter milhares de donos. Ela geralmente tem um dono, tem dois, tem três. De repente, ela vai de um, dois, pra 20 mil, 30 mil. Em um dia. E você tem que aprender a seguir a todas as orientações e obrigações legais e fiduciárias que você tem com todos os órgãos reguladores, Brasil e Exterior. E educar essa galera é um desafio muito grande. É um desafio muito legal, mas é um desafio muito grande. E é o que eu costumo dizer. O dia seguinte é o casamento, com todo respeito ao casamento, mas a vida muda completamente. Você tá em voo solo. Não vai ter ninguém. Você não vai ter conselheiro, você não vai ter... Você pode até ter uma consultoria te ajudando e tudo mais, mas não com todas as informações disponíveis, com toda essa questão de cultura da companhia. É o seu voo solo, o patrocinador, que é o RI, junto com o menos, menos com o presidente, com o CFO. Tem um grande desafio de trazer a cultura de companhia aberta pro dia a dia da companhia. Parece uma coisa muito simples, muito bonitinha que eu tô falando agora, mas por vivência em cinco companhias editadas, isso muda muito. Isso, assim, realmente é um outro mundo. Então, tudo que o Marcelo falou que é um mega desafio, vocês multipliquem e coloquem exponencialmente. E todas as obrigações que você tem pós IPO são as que vão reger as diretrizes do seu crescimento e dos seus drivers pra poder trazer sustentabilidade pra empresa, pra empresa continuar sobrevivendo. Então, assim, desculpa aí me estender, mas pegando o gancho do Marco Chemie, isso é muito importante. Gisele Bündchen, coloquem isso na cabeça. Sandra, você tangibilizou esse encontro, a prática, finanças na prática. Você trouxe a vida real. Você ficou orgulhosíssimo desse momento aqui. E você foi responsável, só pra antes, você foi responsável por eu estar em relação aos investidores, deixando o público aqui. Graças a você, eu tô nessa área. Fui só um instrumento. Deus me deu bizu, eu só fui um instrumento. Bom, gente, pra acabar aqui o drama aqui, até bom que a Sandra tá comentando ali, cara. Pós-IPO, política de relação ao investidor, market maker e as obrigações que você tem nessa... Pra seguir com a sua vidinha aqui. Vou te perturbar com isso aqui, que o coronavírus já debateu bastante. Preparação já falou bastante também sobre isso. Processo a gente já comentou também bastante. Parte de registros, a gente também já falou bastante sobre a confecção deles. Processo. Registro também. Esse aqui slide é legal. Esse slide é legal. Só pra você ter uma noção, queridos, do tanto de interface que você tem que falar. Todos os teus contratos, toda a tua vida tributária, tem IPO que tá na boca lá, e você bebe, mas tem alíquota tal, de qual, quase tal. Tem muito IPO que chega na cara do gol ali, ele não mensurou direito toda a parte tributária e pode não fazer sentido, né? Tem impacto trabalhista, seguro. Ou seja, esse slide é só pra te deixar atento de todos os envolvidos no processo. A coisa não é, de maneira alguma, trivial que você tem que prestar atenção. E por fim, queridos, esse aqui é o último slide, você não pode fazer absolutamente nada sem estar com os teus atos societários em dia. Então, o teu conselho tem que aprovar, o teu acionista tem que aprovar, tem que mudar o estatuto social, e a coisa é realmente tentar muito bem acordar essa novela toda aí, tá bem? Queridos, estamos aqui, conseguimos dobrar o número de pessoas. Domingo passado nós éramos 20 pessoas, né? Somos agora 42. Fica o pedido pra vocês, se cada um de vocês trouxer mais um, a gente dobra de novo, tá? É um pedido que eu faço. Esse aqui é um espaço nosso, quando digo nosso, é nosso mesmo. O objetivo é levar finanças pro país inteiro, tá? Eu quero, eu sonho, eu almejo a gente mudar o país através da educação, e eu acho que nesse espaço que a gente tá tendo aqui, a gente troca uma ideia maneira, a gente fala de uma coisa e de outra, a gente percebe as interconexões, não menosprezem a força do networking, né? Eu não sabia que a Isabela conhecia o Henrico, que o Henrico conhece a Sandra, que conhece, você entende, queridos? Então, todos se conhecem, então, a... E aqui a gente pode fazer negócio, aqui a gente pode mudar de emprego, aqui a gente pode fazer o capeta, tá certo? Então, aí um pedido pra vocês agora, aquele pedido sempre final, que eu deixo todo mundo desesperado. Se puder me permitir tirar uma fotinha de vocês aí, tá? Vou até botar o... Abri a câmera aí, tirar aquela fotinha bonita. Deixa eu só botar aqui, que eu tenho que copiar e colar, senão eu perco a carinha de vocês aí, e aí não vou conseguir juntar ninguém de novo. Marcelão, eu ia fazer uma outra proposta, já que você falou de rede, pra gente colocar aqui no chat depois, o perfil do LinkedIn, quem quiser, pra se conectar e a gente... Boa, boa, boa. Vou compartilhar depois essa foto. Maravilha, Marcelo. De todo modo, vai estar lá, vai estar lá no... Vou botar o LinkedIn em geral pra todo mundo lá, tá bem? Eu tô facinho de achar, então eu tô no LinkedIn, tô no Instagram, tô no Facebook, eu tô facinho, facinho, facinho. Eu quero ter contato com vocês, porque eu vou lembrando das coisas, a gente vai se conectando. Por exemplo, olhando aqui na foto, eu lembro que o Sarajevo e o Sancler são do setor de óleo e gás, certo? Então o Sancler é um cara que tem uma vivência longa de óleo e gás, tá se emberedando na parte de startup. Então, entende? Tá tudo aqui na cara da gente, a gente consegue ir trocando. Então, uma gentileza aí, pô, mandar aquele sorrisão bonito aí pra gente, só pedir pra um segundinho pra vocês não botarem o... a informação no chat, senão fica aparecendo aqui pra gente aí, ó. Só tirar um print screen, sorrisão aí, sorrisão, sorrisão. Boa, deixa eu só salvar no outro canto ali. Não perder imagem de ninguém, foi, esse aqui já foi. Só mudar de página ali pra gente poder, ter um rapaziada aqui na página seguinte aí, ó, vamos lá. Aí, ó, Dona Emília, Gobo, mascarenhas, vamos lá. Sorrisão de todo mundo aí, vamos liberar a câmera aí, ó. Elaine Geber, que é lá da Login Logística, saudade de todo mundo. Sorrisão. Mais um aí pra terceiro, terceiro bloco aí de amigos aí, ó. Terceiro bloco aí da criançada aí, vamos lá. Não acabou, só tinha dois mil, Pô, a Unilã Campos, pô, deixa eu dar um bom dia pra todo mundo aqui, pô, honra eterna aqui, pô, Ana Camila Afonso, mestre Carlos Martins aí, na presença aí no grupo aí, beleza. Julio, mascarenhas, Bernardo, pô, Bernardo, eu fico chocado com o Bernardo, Bernardo é filho de um amigo meu do Colégio Militar, ô Saraiva, o Bernardo que aparece aí é filho do Barbosa, 3 mil, da Infantarita. Que isso, rapaz? Eu falei, você não pode falar dessas coisas, cara, eu já te falei, o pessoal vai pensar que isso é um encontro de arqueologia. Não, o menino é prodígio, rapaz, ele tem oito anos, né? A gente quer, a gente quer também, né? Obrigado, pô, a Unilã, pô, lá atrás, lá no Cefete Júnior, né, Unilã? Agora tá voando, graças a Deus. Muito obrigado pelo tempo de vocês, queridos. É um prazer enorme estar com vocês aqui. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou, isso, o vídeo tá sendo gravado, né? Depois eu vou disponibilizar ele no meu canal do YouTube, que afinal agora eu sou blogueirinho, né? Peço a gentileza de vocês de se conectarem comigo no LinkedIn, quem ainda não estiver conectado, né? Eu sempre boto notícia, notícia sobre o que tá acontecendo no mercado o tempo todo, né? Ainda eu tô tendo as mesmas discussões, o Caruso é o meu mentor, ainda vou debatendo com ele, como é que eu faço melhor pra poder, não sei se eu crio um grupo só da gente, ou se eu continuo falando de uma maneira mais aberta lá no LinkedIn, né? E se eu vou lá no meu confessionário com o Caruso, ele vai me orientar melhor, tá bem? Então, não mais, tô no Instagram, tô no Facebook, tô no LinkedIn, eu quero estar na tua cabeça, guerreiro, quero mudar o país através da tua cabeça, então o meu pedido, semana que vem, me traz mais um, só mais um, traz mais uma pessoa pra mim, e a gente chega a 80, tá? Eu quero ter o prazer de aumentar o upgrade na minha conta do Zoom, né? Então, essa conta aqui, ela aguenta 100 pessoas, nós ainda estamos com 40, né? Foi motivo de chacota dos meus alunos, que 50 o que, professor? Chegamos aí, ó, 41, tá bom? Então, peço a ajuda de vocês pra gente mudar o país a partir desse Zoom, e é domingo às 8, sim. Ah, mas tá muito cedo, é domingo, é isso mesmo, domingo, e se reclamar vai começar às 7, tá bom? Meus queridos, muito obrigado, Deus abençoe vocês, muito obrigado, e vamos continuar aí, espero ver todo mundo aí, semana que vem nós temos que ser 82, é a meta do grupo, tá bom? Valeu, gente. Um grande abraço, bom domingo. Obrigada, Marcelo. Valeu, gente, um abraço. Valeu, gente. Bom dia, bom domingo. Obrigada, Marcelo. Pera aí, um pouquinho depois, aguenta aí. Aguenta aqui. Aguenta aí, aguenta aí. Alexandre Campos, já estou te devendo ao almoço, Campos, estou te devendo esse almoço, viu? Vai dar tudo certo. Eu quero o André Lauria a semana que vem aqui, traz aquele bandido Lauria. Estou te ouvindo não, estou te ouvindo não, Alexandre. O caruzinho, o Alexandre Campos foi a primeira pessoa que me falou uma coisa muito bacana, era madrugada, feroz lá no, lá no, no, não era no IPU não, depois, depois, Alexandre. Nunca mais ouvi na noite contigo. Por que, Alexandre? Que ignorância, porra. Você ronca, olha o naipe, que eu vi um mendigo deitei no chão lá da Wilson. Ai, meu Deus do céu. Agora que tem pouca gente aqui, Marcelo, você sabe que tem uma música que sempre que eu ouço eu me lembro de... Não, melhor não, melhor não. Está tudo que está de top, está de top. Eu ia falar, agora não, deixa eu falar. depois a gente fala. Você sempre lembrava de uma determinada música que você cantava nas madrugadas. Estou tranquilando, tudo que está boa. Sempre. queridos, muito obrigado, fiquem com Deus, bom domingo. Caruzinho, depois a gente fala lá para a própria semana. Valeu. Próximo espaço. Valeu, valeu, gente. Prazer estar contigo aqui. Alexandre, adorei te ver. Muito bom te ver. Você está sem áudio, tá? Manda aí, o meu telefone é o mesmo, manda aí para a gente. Você tem o WhatsApp do Alexandre, né? Tem, Marcelo. Então, beleza, vou te pedir, tá? Eu não almoço com ele, mas eu tenho um WhatsApp aí lá. Tá bom. Valeu, gente. Eu quero a Lauria aqui no domingo que vem, Campos. Um abraço. Beijo, gente. Parabéns, Marcelo. Obrigada por tudo, viu? Obrigado. Excelente domingo para você. Um beijo. Um beijo. Beijo, Alexandre. Tchau, tchau. Valeu, gente. Um abraço. Um abraço.